Confira agora a agenda das lives dos dias 20 a 26 de julho Não esqueça de deixar seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Cleviton Caldeira e ative o sininho de notificações Confira agora a agenda das melhores lives da semana, dias 20 a 26 de julho Segunda-feira, dia 20 de julho Robertinho Silva, às 19 horas Luna e Vitória, às 20 horas Tereza Cristina, às 22 horas Cumprimento o meu amigo Pablo, da Argentina, que sempre assiste aos vídeos, valeu! Terça-feira, dia 21 de julho Jarvis, às 16 horas Patrícia Bastos e Dante Ozotti, às 19 horas Quarta-feira, dia 22 de julho Jeff Rosenstock, às 18 horas Zé Geraldo, às 19 horas Dave Mitchell's Band, às 21 horas Quinta-feira, dia 23 de julho Quinta-feira, dia 23 de julho Helado Negro, às 16 horas Sérgio Pererê, com participação especial de Kawahani, às 19 horas Rael, às 20 horas 22 horas tem DJ Júlia Barcela Sexta-feira, dia 24 de julho Sobrinha, com participação de Tiago Cuquinha, às 19 horas 20 horas tem Kevin Johnny Jorge Henrique Rodrigo E Banda Crazy 21 horas tem live da cantora Joelma Antes das lives de sábado, eu quero saber uma coisa Na sua opinião, qual será a melhor live da semana? Escreva nos comentários sua opinião Confira agora as lives de sábado, dia 25 de julho 14 horas tem Água Fresca E Edson e Hudson 16 horas tem Bel Marques e Wesley Safadão E Flávio Venturini Jorge Matheus, às 17 horas 19 horas tem Anderson Marques E Maria Rita 20 horas tem Brasa Sorriso Maroto E Matheus e Cauã Bruno e Marrone Bruno e Marrone, apresentam-se às 21h30 Lembrando que essa live irá sortear dois carros Isso mesmo, dois carros Toro e uma Toyota Hilux Domingo, dia 26 de julho Tem live do Olodum, às 15h 16 horas tem Salgadinho Banda que resenha Fernando e Sorocaba Samba Maria, às 17h 18 horas tem banda Florescência E Roberta Miranda Matheus Aleluia, às 19h Acha que faltou alguma live? Comente com o nome do artista E a data e hora da live que ficou fora da agenda Ajude o canal a crescer Deixe seu like Inscreva-se e ative o sininho de notificações Assim, você vai ficar sempre bem informado Muito obrigado Por ter assistido até o final A mais um vídeo do canal Cleviton Caldeira Fiquem com Deus E até a próxima Ah, lembra dos vídeos que eu te falei Sobre minha vida aqui em Portugal? Então, tem esses dois aqui É só você escolher Valeu galera, tchau!